Olá de novo, pra quem não ouviu ainda, pra você que não me viu também, uma boa semana. Badazinho, tudo bem? Tudo mal. Mal, né? Tudo mal, tudo mal. Tudo bem, graças a Deus, família tá bem, saúde tá bem, trabalho tá bom. Naquilo que importa mais. Os amigos estão bem. Mas, chapecoense futebol, vou te contar uma coisa, é de o Cristo que me vem sui nervi. Tá, acabando a paciência de novo. Entra ano e sai ano, sempre o mesmo sofrimento. A torcida não merece sofrer tanto assim. Não merece. Não merece. Não merece. Merece coisa melhor. Que vergonha, chapecoense. É, voltou a perder dentro de casa, frustrar o torcedor verde-branco, o pessoal que esteve por lá, o pessoal que acompanhou pela televisão, o pessoal que acompanhou pelo rádio, enfim, né? Frustrou todo mundo. Foi de virada, derrota pro Pai Sandor, a gente acompanha agora. É momento de falar menos, trabalhar mais. A mensagem do técnico Humberto Louser deixa claro. O momento na chapecoense é de pressão. É que mais uma vez o verdão foi superado dentro de casa. E por um adversário abaixo de si na classificação, o Pai Sandu. Não que a Chape não tenha tido a chance de sair de campo com a vitória. E até parecia que isso iria ocorrer. Tanto que neste contra-ataque, Giovanni Augusto avançou e serviu Marcinho, que teve tranquilidade pra abrir o placar. Só que depois disso, a chapecoense recuou. E o Pai Sandu passou a rondar a área do time verde-branco, que tentou segurar a pressão. A chapecoense com dificuldades de vencer os jogos dentro de casa. E quando dava amostras de que poderia finalmente colocar fim a esse jejum, o time do Pai Sandu foi mais preciso em chutes de fora da área. Aos 44 minutos, Leandro Vilela recebeu e teve toda a liberdade pra chutar colocado. No ângulo de Matheus Cavicchioli, 1x1. No segundo tempo, a chape tentou voltar à frente do placar. Após o cruzamento de Marcinho, Tari que acertou a marcação. E o mesmo Tari que chutou bonito da entrada da área. Mas mais uma vez, o Pai Sandu passou a ser melhor. Auremir errou e Juninho mandou o chute pra fora. Em lance parecido com o de Tari que João Vieira também desperdiçou. E pouco tempo depois, o goleiro Cavicchioli salvou a chapecoense quando a pressão do Pai Sandu aumentou. Foram duas boas defesas. Só que mais uma vez, o time paraense foi preciso nas finalizações de fora da área. Netinho passou com facilidade por Rafael Carvalheira e chutou pra virar o placar. Sem tanta criatividade, a chape até tentou reagir com o garoto Rodrigo, que driblou bonito, mas parou no goleiro Diogo Silva. E a sorte quase ajudou, nesse corte errado de Michel Macedo, que quase fez contra. Só que no fim, mais uma derrota da chapecoense dentro de casa. O time verde e branco só venceu três jogos na Arena Condá em 2024. Por ser um pouco mais sucinto hoje nas respostas, eu acho que as palavras, qualquer uma que eu colocar aqui agora, não vai agradar e nem vai resolver. O que nós temos que olhar é pra dentro, internamente, pra gente buscar soluções e resolver os nossos problemas. A insatisfação do torcedor é a mesma minha e tem que ser de todo mundo. É, infelizmente, se a gente fizer um recorte no ano, eu acho que a gente fez três vitórias somente dentro de casa. Então, quando você perde muitos pontos dentro de casa, você fica distante dos seus objetivos. Tá aí, né, Badá? É, falar menos e trabalhar mais, como eles dizem, né? Será que estão trabalhando pouco? É, não, acho que trabalho não falta, falta qualidade mesmo, né? É bom começar dizendo o seguinte, o Paissandu, gente, o Paissandu estava na zona de rebaixamento. Começou o jogo na zona de rebaixamento e patrolou a Chapecoense dentro da Arena Condá. A verdade é essa. E parabéns aos torcedores do Paissandu, daqui de Chapecó e da região. E eu conheço alguns que trabalham aí nas agroindústrias, nos aplicativos de automóveis. Volta e meia, eu encontro algum. Parabéns, deram um bonito show ontem lá na Arena Condá. E aí a Chapecoense começou, não é que começou bem, o Paissandu começou o jogo melhor. Mas aí, numa escapada, numa roubada de bola do Auremir lá atrás, que teve participação do Marcinho, o Marcinho recuperou a bola, armou o contra-ataque com o Giovani Augusto. Aí, ó, o Auremir roubou a bola, tocou para o Marcinho, o Marcinho tocou na única boa jogada do Giovani Augusto, o jogo inteiro, tocou para o Marcinho, o Marcinho entrou com bola e tudo. Mas até então o Paissandu estava melhor no jogo. Tinha começado o jogo melhor. E aí, depois disso, o Paissandu foi para cima e aí a gente notava que a qualquer momento o Paissandu iria empatar. Porque foi meia linha. Era o time inteiro da Chapecoense no campo de defesa. Às vezes, como nós estamos vendo, olha quantos jogadores da Chapecoense dentro da grande área. Jogando em casa, né, cara? E o Humberto Louser pedindo para o time avançar. Pedindo, pulando, gesticulando, olha aí, ó. Aí o cara vai receber, o Leandro Villela vai meter na gaveta. Olha o Cavicchioli, olha o Cavicchioli, o que ele faz. Avança, voltem o lance e fiquem observando o Cavicchioli depois do gol. Aí já é o segundo tempo. O que o Cavicchioli, o gesto do Cavicchioli? Saiam da área, vão marcar o cara, todo mundo dentro da área. Olha, prestem atenção no Cavicchioli pedindo para os caras saírem. Vão marcar lá na frente. E aí, olha, bola virada lá do outro lado, ninguém marcando. O volante é dentro da área. Olha só, olha só que liberdade para o cara chutar o Cavicchioli. Mas, gente, sai para marcar. Marcação estilo pandemia, né? Com distanciamento. Para, distanciamento social. Futebol não tem distanciamento social. O futebol é homem, é homem, é um grudado no outro. O cara é muita liberdade para o cara chutar e fazer o gol. E aí, no segundo tempo, Humberto Louser conversou com os jogadores, teve cobrança de dirigentes fortíssima dentro do vestiário no intervalo. Aí, apareceu a chance para o Tari, que fazia o segundo gol em dois lances. Nas duas, não conseguiu. E, aos poucos, o Paesandu foi tomando conta do jogo novamente. E a gente vê que, em qualquer momento, iria virar o jogo. Cavicchioli, que foi o melhor das Chapecoinhas novamente, salvou em três oportunidades. Três oportunidades. Uma cobrança de falta e duas defesas bem difíceis. Mas, não tem. Chega uma hora que, olha aí, essa é a primeira defesa, aí tem essa defesa com o pé e tem mais uma outra defesa numa cobrança de falta do Edinho. E aí, vem o lance do gol. Olha que tranquilidade. Olha que tranquilidade. De novo, ó. De novo. Cadê a marcação? Onde é que está a marcação? Era o Carvalheiro que tinha... Aí, o Carvalheiro me vira de bunda para o cara, velho. Desculpa a expressão. Mas, pelo amor de Deus, cara. Chega de frente para o cara. Vai preensar, a bola vai dividir. Olha aí a facilidade do cara. E aí, meteu lá na gaveta. Não tem Cavicchioli que defenda. 82 a 1. Merecidamente, parabéns para o torcedor do Paissandu. Parabéns para o Paissandu. Venceu e mereceu. Porque não adianta, cara. Esse time da Chapecoense amarela quando joga dentro da Arena Conta. Pipoca quando joga dentro de casa. Time... O Humberto Louser chegou aqui no Campeonato Catarinense. Olha, detectei aqui que o time é fraco fisicamente. Não, não disse que era o time fraco. Temos que atacar. Temos que atacar. Que o time precisa melhorar fisicamente, tecnicamente, taticamente, coletivamente, mentalmente. Não avançou em nada, Humberto. Com todo respeito. O time continua frágil quando joga em casa, principalmente tecnicamente, taticamente, fisicamente e mentalmente. Individualmente, também, pela falta de qualidade do elenco. Ah, mas não tem nove jogadores. É verdade. Mas é que daí precisa da força do elenco e no encontro. E assim, mais uma derrota. Humberto Louser abriu a coletiva falando, não, de 12 partidas em casa, ganhamos três. A gente bateu nessa tecla semana passada aqui. Que a Chapecoense precisava resgatar sua força dentro de casa. Mas, começa tudo, na minha opinião, responsabilidade maior de quem? Da diretoria, pela formação do elenco. Esse elenco foi, quase que foi rebaixado no campeonato catarinense. Escapou na última rodada porque o Figueirense ganhou do Inter de Lages. Que a Chapecoense perdeu para o Criciúma, lá no sul do estado. Aí, contrataram outros jogadores. Dos novos contratados, quem que resolveu o problema da Chapecoense? Qual que foi o jogador que acrescentou qualidade que o time precisa? E aí, estamos agora aí, de novo, numa situação desconfortável na tabela de classificação. Vai reabrir a janela, mas eu estou quase sem esperança. Pelos nomes que estão sendo ventilados, pelos jogadores que já estão aí, pelo currículo dos caras. Eu, sinceramente, não tenho motivo. E tomara que eu esteja errado. Eu quero sempre estar errado e ver a Chapecoense bem. Mas eu não consigo ficar animado com essas contratações que estão fazendo para a reabertura da janela lá em 10 de julho. O Humberto Loser tem parcial de responsabilidade? Tem. O técnico também tem. Está teimando com alguns jogadores que já poderiam estar fora do time. Tem que dar uma mexida. Criar um fato novo. Porque, senão, ele não vai aguentar muito tempo. Não vai aguentar muito tempo. Porque o primeiro que vai pagar o pato vai ser o treinador. Tem um jogador ali que está no DM que tu acha que resolveria o jogo, Badá? Porque é Doma, Perotti e Mário Sérgio. Doma, Perotti, Mário Sérgio. Esses três aí seriam solução nesse momento para a Chapecoense. A zaga está indo bem. Mas não tem centroavante. Como é que um time vai jogar sem centroavante, cara? Não tem. Os lesionados fazem falta, principalmente esses três aí e os dois centroavantes. Então, mas... Por que tu acha que os... Qual é a tua opinião? Não, não, não. Saber se é muita falta do DM ou se... Não, não. Porque tem... Porque no banco de reserva... Tem sete no DM. O Foguinho que não jogou e o Jota pega o vão. Mas os centroavantes fazem falta. Mas o Humberto Loser, ele tem que rever. Rever conceito, rever esquema, rever posicionamento. Os jogadores não estão obedecendo? Por que que não estão obedecendo? Ontem ele fazia sinal com o braço esquerdo. Ele está aqui, os jogadores estão aqui. Ele fazia sinal com o braço esquerdo assim, ó. E o time não obedecia. Daí ele vai fazer o quê? Mas ele é responsável pelas opções. Ele tem poucas opções. Tu olha para o banco da Chapecoense, no jogo de ontem, olha, gente. E quando mexe, o time cai de produção. Isso aí tem sido frequente. Então, por isso que eu acho que os que estão lesionados, alguns poderiam acrescentar, tipo, Perotti, Mário Sérgio, o próprio Doma. Mas tem que se virar como o que tem. E o que tem, ele tem que procurar fazer, tentar fazer jogar. E agora, sai para dois jogos. Santos e Goiás. Santos e Goiás fora. Daí nós vamos cobrar o quê? Vamos exigir o quê? Que nem diz o Caboclo. Vamos esperar pelo milagre. Esperar pelo milagre. Daqui a pouco vai lá, vai conseguir alguma coisa contra Santos e contra Goiás. Mas é milagre daí, né? O Argel dizia, olha, a minha mala está sempre pronta no hotel. Um dia, no aniversário dos 50 anos da Chapecoense, lá no clube Chapecoense, nós ficamos mais tempo lá e daí o Argel... E eu cornetiava o Argel, ele me cornetiava e estava tudo certo. E eu falei, deixa a mala pronta. Ele falou, não, mas a minha mala está sempre pronta no hotel. Eu deixo sempre a minha mala pronta porque eu sei que eu posso estar aqui hoje e amanhã não está. Então, não adianta. Quando as coisas vão mal, o técnico é que paga o pato.